Tenho analisado tudo que eu tô fazendo Tenho analisado o rec, quanto tô rendendo Tá contado? Eu sou uma versão, maybe a hora de mim Flexiono no centro, eu não tô devendo Tô mais rico que o prefeito Joga o bolo pra mim e eu mato ele de peito Eu sou relâmpago, McQueen, tô na pista, não tem freio Chapei tomando um todinho de dragão, não tenho medo, mano Olha só o quanto eu tô pegando do bolo Negusou que é status, eu sou egoísta pra caralho Eu tenho maria, consequência do trabalho Fiz um videoclipe no cinema chapado Eu faço do meu jeito, mano, não quer dizer que tá errado O isqueiro me aquece na avenida Espina é traficado Cheiro de sangue Blood eu sigo o rastro Será que eu incomodo? Ele que tá incomodado Visto o pink do fim Tenho whisky, dou mais caro Minha prata é quase um ouro E o meu de choque é raro Ando sempre camuflado Porque eu sou um nego tático Eu escondo o mato Tenho analisado tudo que eu tô fazendo Tenho analisado o rec, esconto Tô rendendo, tá contado? Eu sou uma versão melhor de mim Flexi e ono no centro Eu não tô devendo Tô mais rico que o prefeito Joga o bolo pra mim E eu mato ele de peito Eu sou relâmpago Uma queen Tô na pista Não tem freio Chapei tomando um todinho de droga Não tenho medo, mano Olha só o quanto eu tô pegando do bolo Negocou que é status Eu sou egoísta pra caralho Eu tenho maria Consequência do trabalho Fiz um videoclipe No cinema chapado Eu faço do meu jeito, mano Não quer dizer que tô errado O isqueiro me aquece na avenida Espina é traficado Cheiro de sangue Blood, eu sigo o rastro Será que eu incomodo? Ele que tá incomodado Eu sou pink do fim Tenho whisky do mais caro Minha prata é quase um ouro E o meu de choque é raro Ando sempre camuflado Porque eu sou um nego tático Eu escondo o mato Beno, mano, mano, mano Obrigado.